Há uma divisão muito grande no teu coração, a irmã que é da França Há uma luta e um combate muito grande dentro do teu coração E essa divisão de guerra faz você entender que lá é missão Lá não é amor porque eu quero morar fora do país Lá não é, ah eu quero morar lá porque Brasil já deu Não, lá é missão Lá é propósito Porque tem um coração tão endurecido de pedra Que a missão de ganhar ele não é de pastor, não é de papa, não é de ninguém Se não sua E que missão difícil Porque se não fosse por Deus Tu já não lutava mais e insistia mais não Mas o meu Deus está de tudo que já aconteceu com você Você ia lavar as mãos Mas há alguém que Deus vai colocar você, alguém nas suas mãos para você matar E vai ter que tratar Para passar azeite para curar, vai ter que passar Porque tu é missionária Tu viveu uma fase do fogo muito forte E tu sente saudade lá desse pentecoste do fogo Mas Deus te levantou no meio desse fogo Porque Deus falou para mim Leonardo, ela sabe que eu tenho dom de cura para ela Fala para ela até quando eu vou ter que cobrar dela o talento que eu emprestei para ela Leonardo, manda ela colocar as mãos no inferno para curar Porque eu vou ter que orar Porque eu vou me revelar para ela Leonardo Vem cá Eu quero orar para você Por que você está chorando? Porque é verdade É verdade o que Deus está falando? É verdade Fala assim, as minhas mãos Fala, a unção do Espírito Santo Vai se ativar agora Vai se ativar agora Vai se ativar agora 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 A unção do Espírito Santo Recebe fogo do Espírito Santo Quando pisarem na terra estrangeira Irá pisar de forma diferente Irá pisar de forma diferente Só entende as coisas espirituais Quem é espiritual? Quem é espiritual? Pastor, por que eu sinto arrepio do meu corpo? Vontade do meu corpo Deixar sozinho Dá uma estremeideira Pastor, que arrepia este É a presença do Espírito Santo Entrando dentro de ti Para fazer de ti um grande propósito Tudo que estava parado Atropiado Neutralizado O meu Deus está colocando as mãos agora Para começar a obra Aquele que começou A boa obra É fiel Para completar A tua obra